Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei Sobre o teu corpo e duvidei E me arrastei, e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos No teu peito, teu pijama Nos teus pés ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar e me vingar A qualquer preço Te adorando pelo avesso Até provar que eu era tua Até provar que eu era tua Até provar que eu era tua Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau